Né? Nossas reis são brancas, nossos costumes, nossas metas de vida, nossos movimentos, o sucesso de tudo é barro de branco. E tá lá, metade do país negro, né? Aí, lógico, eu gosto muito de um parágrafo que joga o Brasil, né? Porque nós temos, assim, uma proporção muito interessante no país, inclusive em outras áreas, além dessa questão. E, em verdade, também nós temos, pelo menos, metade da população negra. Né? A questão é que aqui a separação é muito clara. Né? Nós temos uma estrada dividindo as populações. E a maior parte da população negra que joga, mora nos bairros pra cima da estrada. E a população branca mora mais próxima da praia. Acontece que essa população se faz presente na cidade no seu dia a dia. não é como amar a parte das pessoas que vêm passar vinte semanas, passando rádio, passando periado. Quem trabalha, quem, literalmente, amassa barro, é essa população muito bem representada como negro. Mas nós não temos, praticamente, a atividade das cidades voltada pra cultura negro. Algo de estranho nessa história. Né? Então, em função desse mês da consciência negro, nós temos alguns grupos de grupos aqui das cidades altaram o assunto. O pessoal do Oca de Maré fez o ensaio aberto, colocando o assunto pra um grupo que estava ali. O grupo Oca, do dia dezoito, fez uma apresentação também altada da consciência negra. e nós, de alguma maneira, tentamos representar essa população, né? Falar sobre essa população. Aliás, deixa eu complementar, o Catum promoveu, a Ludicasso promoveu uma roda de conversas aqui, essa semana, sobre racismo. E assim, eu não tenho notícias quanto ao resto das cidades. Não sei se houve alguma programação oficial, mas ali não chegou. Mas eu tenho uma coisa clara. Nossa cidade já estava tudo o suficiente pra faltar dia da consciência negra como programação cultural. Né? Já existe essa preocupação dos grupos de atos. Já existe uma reivindicação da comunidade nesse sentido. e há um detalhe importante. Todos esses processos atraíram o público. Né? Nós fizemos, o pessoal no OCA, nós fizemos uma apresentação em Itaia, no último sábado à noite, na Casa do Mestre. E, apesar de ser Itaia, apesar de ser uma noite de chuva, apesar da falta de segurança negra, chapou de gente. E aí, a gente se pergunta, por que a cidade não abraça essa questão? Né? Então, assim, eu deixo isso com reflexão e trouxe um texto que fez parte da apresentação da obra. e esse texto, ele é acompanhado pela projeção dessas imagens feitas pelo meu amigo fotógrafo, Silvio Tutu. Né? Nós fizemos um trabalho mais ou menos, em parceria, ou menos, enfim, e fiz a leitura em foto. Retratando, mais do que a beleza, né? O cotidiano das pessoas negras da cidade e o movimento delas foi um processo de construção. Por exemplo, nós vamos fazer uma cidade. Legal, nós vamos fazer uma cidade. Não tem que caber todo mundo. Não é? Então, vamos lá. Vamos falar do nosso texto aqui. O nome do texto é Para a sua Ciência. Não preciso de você para saber quem sou. Não preciso de você para ser. Tenho a mim, Tenho aos meus, Solidade e Sabor. Meu lugar não é aquele que aos diferentes você indicou. Guarda meus saberes e gestos, Minha natureza e o meu valor. Despeje os seus requintes, As brancuras dos seus dentes, O liso de seu cabelo E os estranhamentos que legalizam. Não preciso de você para saber quem sou. Nem dos adjetivos de verdade, Nenhum outro que seu mercado convida a mim. Guarda o seu direito, Sua lei, Seus não, Eu sobrevivo a você e jogo junto. O jogo dos pretences Igual e distinto valor. O jogo dos pretences Só seis, Sem reparação. Eu não preciso de você para saber quem sou. Sente suas misérias sob indomenda, De sua justiça na medida para reprimendas. Eu não preciso de você para saber quem sou. Em sua moeda de carne, não. Ninguém aceita por ser assim. Veio, eu tenho em mim todos os que mostram. E sou eu quem conto a história. Sou eu que guardo os mortos e existo em mim. Olha o que foi feito por um homem de tantos que rejeitou. Não fui eu quem pregou civilização e barbarizou. Não fui eu quem roubou todos e destemou. Não fui eu quem roubou todos e desumanizou. Que vem dizendo que preconceito acabou. Ao negar o racismo, por que não dá aos seus filhos o papel de empregado? Por que não dá aos seus filhos brinquedos de negar de infâncias, polícia de pagar crianças e escola de corretagem? Preste atenção. Eu não preciso de você para saber quem sou. É você quem depende dos diferentes tipos de homens. Até para entender quem é o grande escravo do seu desamor. Tipo das uma intercessão de homens. Obrigado.